Você É um Brasil no jeito Peito em paz pra seduzir Teu beijo me causa vendaval Me fala a verdade, adoro e tal Desencalho e desencapo o fio Desse rio, água sou eu Desencalho e desencapo o fio Desse rio, o ar sou eu Viu, te falei que tem no olhar Um toque de pintura Dessas antigas sem ruptura Mais de manhã Te beijo Apelo, faço eu Em meu abraço de coral Vitória Você tá um Brasil no jeito Peito em paz pra seduzir Teu beijo me causa vendaval Me fala a verdade, adoro e tal Desencalho e desencapo o fio Desse rio, água sou eu Desencalho e desencapo o fio Mar e rio, o ar sou eu Viu, te falei que tem no olhar Um toque de pintura Dessas antigas sem ruptura Mais de manhã Mais de manhã Mais de manhã Te beijo Te beijo Apelo, faço elo Em meu abraço de coral Vitória Você tá um Brasil no jeito Peito em paz pra seduzir De manhã no azul celestial Falar a verdade é topo e tal Desencalho e desencapo o fio Desse rio que é mar É meu Desencalho e desencapo o fio Desse rio que é mar É meu Viu, te falei que tem no olhar Um toque de pintura Dessas antigas sem ruptura Mais de manhã Bia, 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 vamos, vamos, vamos Nasceu, acabou de nascer Mais de manhã Te beijo Apelo, faço elo Em meu abraço de coral Vitória T FARE T transcripts de Atacible tropas 1 2 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto